Atenção, partida para o sétimo parador, uma partida foi boa, vai despontando o Gênio, mais aberto, Uno Paraguai, tomou a ponta, já traz junto com ele o Vingador Mascarado, com o Gênio, corrente terceira, ataque forte, corrente quarta, Nick Mig, corrente quinto, em sexto, Belvoar, último colocado, o futuro azul, placa dos oitocentos finais, vai forçando por dentro o Vingador Mascarado, vai tirando uma cabeça, um pescoço, uma paleta de vantagem para Uno Paraguai, terceira colocação, Nick Mig, em quarto, Gênio, quinto ataque forte, sexta colocação, Belvoar, último futuro azul, apenas 650 para o disco, o ponteiro, o Vingador Mascarado, Mascarado, uma paleta de vantagem para Uno Paraguai, com Nick Mig, já se juntando a eles na briga pela primeira colocação, em quarto, o Gênio, em quinto, Belvoar, são 550 metros, vão controlando a curva, entrando pela reta final, pelo lado de fora, Nick Mig, virou dominando, virou com paleta, com meio corpo, com corpo inteiro de vantagem, para Vingador Mascarado, corrente segundo, em terceiro, um no Paraguai, em quarto, tenta evoluir, retagrado, Belvoar, 300 para o disco, Nick Mig, é o ponteiro, tirou um corpo, um e meio de vantagem, segundo colocado, Vingador Mascarado, ganha terreno, o número meia dúzia de Uno Paraguai, e lá por dentro, o futuro azul, na ponta, Nick Mig, número 7, na manta, bem aberto, vai evoluindo muito aqui, o Ultra Thunder, na ponta, Nick Mig, ele não perde mais, tem vantagem de um corpo, cruzam a faixa final, segunda colocação, futuro azul, ou Attack Force, quarto, Vingador Mascarado, quinta colocação, quinta colocação, de Ultra Thunder, depois, Uno Paraguai, decepção, para número 1, Belvoar, último gênio. Nick Mig, número 7, animal bastante confirmador, levou a melhor, e o segundo colocado, bem aberto aqui, aparentemente, foi o Attack Force, mas é bom aguardar, ele saiu até do vídeo aqui. Futuro azul, temos um foto ali, entre esses dois animais, para segundo.